No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o terceiro assunto dos negócios da vida real que o Marketing Multinível ensina, segundo o Robert Kiyosaki. Pfefô, Tragrá, Afrânio Nogueira, hoje foi um dia bem acelerado, sabe aquele dia que você trabalha muito e o negócio não anda? Foi hoje. Mas bacana, a gente está aprendendo coisa nova, sempre que está aprendendo coisa nova é bom, né? Mas no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o terceiro assunto dos negócios da vida real que o segundo Robert Kiyosaki, o Marketing Multinível ensina. Esse terceiro assunto é habilidade de comunicação. E como eu estou hoje, desde as 5 e 10 da manhã, só exercitando os músculos do cérebro, vamos comigo agora para a gente dar aquela exercitada no corpo, né? Afinal, tem que ser um conjunto da obra. Então, enquanto eu estou indo lá para a minha academia ao ar livre, a gente vai junto batendo um papo aqui antes que escureça, né? Senão tem que montar lá aquele mega power estúdio de gravações da galáxia para poder gravar para você. Então, a habilidade de comunicação é uma das coisas, segundo o Robert Kiyosaki, o Marketing Multinível ensina para a gente. E realmente é verdade. Porque no Marketing Multinível você não é patrão e você não é funcionário. É um modelo de negócio de livre iniciativa. Diferente, ó, dessa moçadinha que está aqui na escola, o professor falou, eles têm que fazer, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando. O funcionário, e aí, beleza parceiro, bom? O funcionário, ele tem que trabalhar, gostando ou não gostando, querendo ou não querendo. No Marketing Multinível é um negócio de livre iniciativa. Então, ninguém tem obrigação de nada e você tem que se comunicar bem para primeiro. Você entender o que a pessoa está buscando. Depois, você mostrar para ela de forma clara e objetiva o que você tem a oferecer para ela e conduzir essa pessoa a sua jornada, deixando claro para ela que você vai sim conseguir conduzi-la para onde ela está buscando, desde que ela se dedique e se esforce o necessário para isso. Então, a habilidade de comunicação realmente é imprescindível. E como a maioria de nós tem pouco estudo, eu, por exemplo, tenho segundo grau, então a gente se desenvolve realmente dentro do Marketing Multinível. Mas tem só as diferenças, agora são cinco e meia da tarde, olha como é que está o trânsito agora. Essa galera está vindo do trabalho, estressada, já cansada. Eu geralmente vou de manhã, mas hoje eu preferi fazer meus trabalhos lá durante o dia, até a parte da manhã, eu não gosto muito de parar as coisas no meio do caminho, então eu vou indo, vou mexendo, vou fazendo até o negócio funcionar. E aí agora eu estou dando uma esticadinha aqui agora mais à noitezinha, hoje à noite eu não tenho agenda, então vou aproveitar para me exercitar um pouquinho e estudar um pouquinho mais. Logo à noite tem umas lives, o pessoal que eu acompanho, uma galera que me mentoria, então eu aproveito para poder ir cada vez me capacitando mais. Esse é o terceiro assunto de negócio da vida real que o Marketing Multinível nos ensina, segundo Robert Kiyosaki, habilidade de comunicação. E às vezes você vê, poxa, Fran e tal, gente, vocês não tem noção, eu era o cara que gaguejava na escola, que não gostava de ler e nunca foi meu forte comunicação. Mas, quando a gente quer, a gente aprende. Eu decidi me tornar um profissional no Marketing Multinível, eu decidi impactar a vida de pessoas, eu decidi que o meu sucesso levaria outras e outras pessoas também ao objetivo delas. Se você quer conhecer um pouco mais a respeito do meu trabalho, aqui na descrição do vídeo tem o link, meus links particulares, tem meus contatos particulares e você pode acessar, conhecer mais através do Instagram, através do YouTube, Facebook eu não uso muito, mas através do Instagram e do YouTube tem bastante coisa bacana, aliás, a gente está se falando agora no YouTube, né? E também tem material bem profissional, bem caprichado, para você que quer conhecer mais a respeito do Marketing Multinível, para você que quer conhecer mais a fundo e de forma profissional a respeito desse mercado extraordinário que, sinceramente, nem iniciou no Brasil ainda. E, quando a galera começar a entender, a gente que já deu um passo à frente, surfar uma onda extraordinária, você também pode fazer parte disso, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço, fica na paz, pfefô, tragrá, valeu, bora marombar!